aqui pra falar com a Gabriela Starneck agora a respeito de um caso de uma tragédia que aconteceu lá em Orofino chocando toda a região não só a cidade de Orofino adolescentes que morreram asfixiados por fumaça enquanto tentavam se aquecer né Gabriela uma tragédia mesmo boa noite pra você. Boa noite Marcos, boa noite a todos que nos acompanham realmente Marcos uma tragédia que aconteceu né que começou ali na noite de sexta-feira. Segundo relato dos pais desses jovens tinha acontecido né um culto na casa desses jovens desses dois jovens que faleceram eles teriam colocado um um tambor com fogo né em um tambor com pedaço de madeira para aquecer o o ambiente durante o culto e após as pessoas terem ido embora eles teriam pegado esse tambor e colocado no quarto para aquecer o ambiente. A possível causa né dessa morte seria asfixia por conta da fumaça que eles inalaram. Quatro jovens estavam dentro desse quarto sendo três irmãos e uma pessoa ali vizinha desses dois desses três irmãos e os pais desses jovens não estavam em casa eles trabalham na zona rural né de ouro fino e até tentaram contato com os filhos durante a noite não não tiveram retorno e no outro dia quando voltaram para casa ali no início da tarde de sábado eles repararam que a casa estava com fumaça e quando chegaram no quarto viram esses quatro jovens desacordados em dois colchões que estavam próximo a esse tambor de madeira que estava com fumaça por conta do fogo que eles haviam colocado no dia anterior para aquecer o ambiente. Foi então que os pais acionaram o SAMU e quando SAMU chegou no local infelizmente dois adolescentes um de 15 e 17 anos já estavam mortos. Outros dois jovens um de 19 e outro de 21 anos estavam desacordados mas ainda foram socorridos com vida e encaminhados para o hospital das clínicas Samuel Libânio onde nesse momento eles estão internado na UTI. Como você disse uma tragédia que chocou não só os moradores ali de Ouro Fino mas todas as cidades aqui da região porque é um caso realmente muito triste. Então a história é essa. Eram quatro jovens que após realizarem um culto levaram esse tambor com madeiras que haviam colocado fogo para aquecer o ambiente e infelizmente a fumaça acabou intoxicando eles durante a noite. Eles acabaram ficando desacordados e infelizmente dois não resistiram a tempo quando o socorro chegou. Magson. Uma tragédia mesmo triste. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos, todo mundo que conheceu jovens, igreja, escola, todo mundo lamentando a morte desses adolescentes e tomara que esses outros dois aí recuperem rapidamente e consiga retornar para Ouro Fino. Daqui a pouco Gabriela volta com mais informações aqui no Mando News.